Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mukiranas. Lá no canal do Felca, bora ver se eu fiz naquele mesmo, eu quero dizer sempre pra vocês verem minhas orações, e bora ver do que ele estará falando sobre os Mukiranas. Bom, eu não entendi muito bem a Thumbnail, se bem que a Thumbnail dele não dá pra tirar muita conclusão, mas enfim, de qualquer forma eu vou ver com vocês pra poder entender essa história que ele estava contando de uma forma bem louca, que é só ele que sabe contar. Beleza? Com certeza. Antes disso, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. E rei, tesa poderosa, a Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bola pra quem interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Alexandre Mária. Gente, parece que eu saí do hospício. Ah, não, branco não fica bom em mim, não. Falar assim pra mim, eu não tinha nem ideia do que era isso daqui. Um react show em inglês? Então você vê, eu vou me divertir com o quê? A voz de Guilherme Brigg? Eu vou assistir a parada, através da interpretação de Márcio Seixas? Pô, o negócio é dublado, sabe? Já começa por aí. Eu vou admitir, pô, eu tenho preconceito. Simplesmente por ser americano. Pô, por que vocês não vê uns programas brasileiros bons? Poxa, até ela é curso, tem uma bacana aí, que todo mundo curte, sabe, agrega pra caramba. Você vê, tem também professor Pasquale, entendeu? Programa pra se divertir mesmo. Fofocalizando. Pô, se deixar, eu fico o dia inteiro vendo essa porcariazinha aí. A mamã brusqueta lá, bem doidona, loucona. Pô, o Brasil é Brasil. Pelo que você precisa, não precisa ir pra fora, não. Sabe, você vê a pessoa falando assim, Ah, eu tô assistindo a quarta temporada de Stranger Things, que não sei o quê. Pô, Chiquitito, você tá fazendo a mesma coisa, é 24 anos. Jogou muito contente TV. E uma costela também. Certo, você quer a porção de costelas? Não, não, uma costela só. Aqui, a porção é meio cara. Tá bom, então você quer uma costela. Isso, por favor. A maioria dos caras quer impressionar, ou, sei lá, se exibir no primeiro encontro. Então foi diferente, porque ele não tá nem aí. Foi meio estranho. Você acaba de conhecer um Sigma Male, Vadir. Você estava acostumado com betas, e agora conheceu um Sigma Goinside Male. Chupa essa costela aí, fica de boa. Não reclama não, chupa esse ossinho aí, fica de boa, fica quietinho. Eu já notei que o Greg não gosta muito de gastar dinheiro. Nossa, como você notou? Uau! É como se você estivesse num programa chamado, literalmente, Mukiranda. Com câmera e tudo lá, o pessoal filmando. Não é como se o sentido de tudo fosse justamente esse. Nossa, achei você bastante inteligente, inclusive. Bastante da sua parte, se uma garota muito esperta. Você esperta pega rápidas coisas. Muito bom. Olá, bem-vindos ao meu apartamento. Eu tive muita sorte. Uma das minhas alunas de Zumba me disse, Ei, o meu avô morreu, e você pode morar no apartamento dele se quiser. Em troca, eu preciso cortar a grama. Mas nada como não pagar aluguel. Poxa, que bacana. Fica vendo a carcaça do velho carcobido lá. O espírito do velho chupando teu pé de noite, indo chupar o teu pé de noite. É bacana, né? É bom que você economiza dinheiro. Você economiza dinheiro, mas fica lá o bichão chupando teu pé de noite. Toda noite o velhão chupando teu pé. Bem bacana. Isso aí é bom de economizar. Isso tudo aqui é do velhinho que morreu. Ele deixou tudo aqui. Não, e ele fala com uma naturalidade. Não, porque a coroa da minha aluna morreu e... Problema. Pelo menos eu tô com o apartamento dele agora. O Rod e o Kevin. Este apartamento tem cheiro de gente velha. Aí eu fico ofendendo aí. Fico ofendendo o velhão ligadão lá. Poxa, você sabe que o espírito não dorme. Você sabe que o espírito não precisa dormir. O bichão fica observando você o dia todo. Tu mete uma dessa aí numa hora dessa e tu aborrece a criatura. Daí não pode nem reclamar quando ele estiver chupando teu cacanhar, chupando teu pé inteiro. Eu não sei quanto o Greg paga de aluguel, mas eu e o Kevin pagamos uma grana alta. Olha, é um apartamento bem grande, de três quartos. Então eu trouxe meus dois amigos e eu cobro o aluguel deles. Embora eu viva de graça aqui. Mano, muquirana. O cara, esse ponto já é golpista. Pô, o que ele fez? O cara conseguiu extorquir um barraquinho de uma pessoa desavisada, botou dois barbãs ali pra pagar o aluguel. E tá se nutrindo dessa brincadeira aí. Aí esse ponto já é um crime. O Greg acha que leva uma vida normal e as pessoas também acham, se não o conhecem direito. É, o Alfredo Rolo aí, dublando. O Vegeta aí, ó. Vegeta! Ele toma banho de roupa. Poxa, ele fala com um peso, né? Ah, não, isso aqui. Poxa, ele fala com uma tristeza. Falando, pô, quem vê pensa que esse retardado aí é normal. Os amigos, eu acho que é normal, a família. Nossa, gente, essa coisa de muquirana é muito triste. Bom, o nome da dimensão invertida já deu. Agora a gente vai entender o porquê desse programa ser tão famoso. Vou falar aqui um dos casos mais cabulosos. É de uma mulher que se chama Kate Hashimoto, a maior das muquiranas. Quando eu uso papel pra enxugar as mãos no banheiro público, eu tô secando as mãos que acabei de lavar, então eu os guardo e os reutilizo. Eu pego essa garrafa de água e me lavo. Aí me seco com um daqueles papéis que reutilizo. Mano, que porquêra, cara. Meu, ela pega o negócio que ela usou pra limpar a mão, de repente, de cocô. Só porque ela acha que já tá, não, eu já passei sabão aqui, passei. Mano, mas aí aquele negócio fica ali balançando, esbalangando no ar. Aí pegou as bactérias todas do banheiro, você pega o bagulho que já tá bacterizado lá e passa na tua... Mano, você é louca, hein? Muito louca. Pongo, cheio de bicho. O bagulho deve tá purulento. Ela usa o papel que ela pegou no shopping, que pegou no banheiro do shopping. Pô, o bagulho deve tá cheio de bicho. O bagulho todo e ficcionado. Sai no pulso. O bagulho deve tá escroto, hein, Kate? Cheio de bicho, né, Kate? Fala a verdade. Fala pra nós. Chega a pingar pele. Ou eu mesmo vou dar um paninho umedecido pra você aí. Você tenta resolver essa brincadeira aí. Eu sei que você tá vendo esse vídeo. Já tenta resolver essa situação aí. Abraço, Kate. É pro seu bem, viu? Mano... Eu sou muquirana por vários motivos. Ah, por quê? Depois que me formei na faculdade, acreditava que teria emprego pro resto da vida. Ah, ela é muquirana porque ela fez faculdade, pô. Agora tá explicado. Agora eu tenho toda a empatia do mundo. Ela achou que ela ia começar a ganhar dinheiro com a faculdade. Tadinha. Nossa, que pena, né? Por isso que eu falo, pessoal. Você vai achando que vai fazer uma faculdade, vai sair com emprego, termina comendo cabeça de rato do lixo, roendo, chupando osso da rua, tá me entendendo? Faculdade é uma coisa que mata a gente mesmo, assim. Uma coisa perigosa. Eu penso, poxa, por que que não faz um cursinho profissionalizante da Embratel? Pô, tá com um desconto bacana, um desconto bom, informática, nova moda, sabe? Eu fico pensando, se fizesse um cursinho na Embratec, estaria comendo caviar no café da manhã. Tá entendendo? Fala assim, não, hoje eu quero ter uma comidinha mais comum, uma coisinha mais simples. Chega o chefe e fala assim, não, hoje você vai comer esse cargo. Aí você fala assim, não, mas o que que é isso? Daí fala assim, não, quem mandou fazer Embratec, entendeu? Informática, ainda que é nova moda, que chegou pra ficar. A pessoa vai despercebida, daí fala assim, não, agora você vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar a riqueza. Eu falo assim, pô, mas não tem uma macarronadinha, uma coisinha assim, não, eu falo, aqui é só o luxo. Quem mandou fazer o curso em Embratec, daí fala assim, não, então é isso, prepara essa cabecinha desse escargo aí, tá me entendendo? É, com lâminas de ouro, lâminas de ouro não pode faltar. Tá, e vai logo que eu junto o bão. Só tenho 5 dólares trocados, você poderia fazer por 5 dólares, também? Não, infelizmente, eu não posso. Não consegue fazer por menos? Eu sei, eu gostaria, mas não dá. Irei outro lugar. Tudo bem. É isso, pô, depositou confiança na faculdade e vai terminar roendo patinha de ratinho mesmo. Entendeu o que eu disse? Roendo patinha de ratinho, não tem onde dormir, tomando banho com água de chuca. Eu não pago pra termobília, nunca comprei móveis. Tem cadeiras no lixo? Tem cadeiras no lixo? Por que você não faz o seguinte, o Kate, eu sei que você tá vendo esse vídeo, sei que você curte o meu canal, vê todo dia. Por que você não tá nessa porra desse saco de lixo aí, mora aí? Nessa porra desse saco do lixo. Vai ter recurso infinito, pensa comigo. Tu não vai precisar se locomover o seu vagabundo. Você vai morar no lixo e vai ter recurso infinito, as coisas vão chegar pra você, pô. As pessoas vão jogar na tua cabeça as coisas vão pra tu comer. Entra essa porra desse saco de lixo aí, bora aí. Não, mas assim, teve um dia desses que eu até mostrei pra minha esposa. Eu tava vendo um vídeo aqui no Kawai, e é, eu tenho uma conta lá no Kawai, dane-se. Calma, cara. E, mano, tem uma página lá, eu esqueci o nome da página, mas o cara, ele tava mostrando, é um cara brasileiro que mora lá nos Estados Unidos, né, mostrando as coisas dos Estados Unidos lá, tipo, na rua, tipo, lá. A pessoa jogou uma televisão nova, tá ligado? Tava funcionando, tinha máquina de lavar ali que parecia que o cara tinha comprado e falou, ah, não gostei, foi jogando lixo, tá ligado? Então, assim, eu sei lá, cara, eu fiquei com vontade de pôr os Estados Unidos também pra pegar esses lixos aí, meu irmão. Pode me expor de lixeiro se quiser, vai a merda. Cadê? Essa Kate é foda, eu sei que você tá vendo, viu? É um abraço aí. Mas isso daí é nível radical, na moral. Pra você, viu, Kate? Pra toda a sua família. Um beijo, viu, meu amigo? Então, tá bom, entra no lixo aí. Aí, aí, aí. Pronto de alfafa. Ah, não, mano, aí não. Aí, não. Pô, gourmet, é isso que funciona aqui. Pô, quer preparar uma carninha ali, no máximo, uma patinha de rato, bem fritinho, fica crocante. Não, aí não, mano, isso aí não. Pega, poxa, uma folhinha, uma folhinha de urtiga, bota ali um vinagrinho, daí eu vou concordar com você. Fica gostoso agora falar gourmet. Aí, você já tá metendo louco. Tu já tá forçando, não tem nenhum otário aqui também, não. Fiz faculdade igual você não, sou youtuber. Eu tenho aqui umas sobras de comida que encontrei no lixo, mas não tem tantas. Ai, mano. Eu vou precisar demais pra jantar de amanhã com o Matt e a Rose. Ah, não, não coloca os outros nessa sua loucura. Mano. Deixa os outros em paz. Quer comer cabecinha de rato? Quer comer, é, cabecinha de chinchila? Tu come sozinho. Agora, não coloca os outros nessa doença sua, não, pô. Essa brincadeira é tua, ok? Meu. Hum, tá com cheiro bom. Mais alguma coisa aqui? Ah, tem outro bolo nesta caixa. Ei, com licença, não pode fazer isso. Ah, ei, eu só tô vendo se tem alguma comida aproveitável no seu lixo. Mas não pode fazer isso, senhora. Poxa, eu acho que é a única resposta adequada pro que ela falou aí, que tá procurando comida aproveitável no lixo. Ah. É, vai tomar no teu cu. Você vê uma mina pegando o teu lixo, você fala, não, pô, não faz isso não, é pro seu bem, né? Nem por mim, é mais por você mesmo. Vai pra sua casa. Daí fala assim, não, tô aqui procurando uma comida bacana aqui no seu lixo. Pô, eu ia começar a aplicar umas mina terrestre no meio do saco. Eu falava, não, olha, eu pensei em responder, mas eu vou fazer diferente. Eu vou ficar quietinho e eu ia entrar e falar assim, você vai ver quem que é louco agora. Tá bom, vamos ver quem que é louco. Vamos lá, peraí, vamos lá. Caraca, mano. Não, beleza. Pô, realmente é bem zoado, cara. Ela tá lá pegando comida do lixo pra comer. Realmente, é bem zoado isso daí. Mas, mano, tem muita gente que é essa realidade aí, mano. Às vezes só consegue comer assim. Tem gente que não para assim pra poder falar assim, caraca, vem cá que eu vou pagar uma comida pra você. Acabou, mano. Não é todo mundo que vai chegar querendo pagar um almoço, uma janta, um café da manhã pra você, tipo, quem mora na rua. Eu já fiz isso várias vezes. Inclusive, recentemente, quando eu fui almoçar fora com a minha esposa, e tem um garoto que parou lá, eu paguei uma refeição pra ele, no caso. E, mano, não é todo mundo que faz isso. Então, a menina foi... Eu sei que ela é muquirana, no caso. Ela não é uma mendiga, pelo que eu entendi. Mas a gente que tá nessa situação de fato. Entendeu? E aí chega lá, a moça, ela é... Não pode mexer no lixo aí, não. Não pode fazer isso aí, não. Mano, dá um prato, então, de comida pra ela, caraca. Ela tá com fome, cacete. Isso se ela fosse mendiga, né? Porque ela não é. Outro dia eu colocava umas meninas terrestres, aplicava no lixo bem mocadinho. Embaixo de um bolo bem gostoso, abacaxi com coco. Daí chegar e falar assim, Nossa, que bolo gostoso, meu preferido, abacaxi com coco. Pum, acabou. Perdeu dois braços, duas pernas. No meu lixo, não brinca mais. Não tem outro bolo. Você vai me desculpar, pô, mas isso aí tá mexendo comigo. Eu achei que eu ia me divertir, mas o bagulho tá me fazendo mal. Começa com ela falando que vai pra faculdade, agora ela tá preparando rato, cabeça de rato pros outros. O negócio tá mexendo comigo, pô. Kate, eu sei que você tá vendo esse vídeo, você vai até me desculpar, mas não é todo dia que a gente tá num diabão, não. Hoje eu não tô bom pra ver isso, não. Tu não me pegou no diabão, não, Kate. Me pegou num dia ruim. Nossa, que aparelho muito pequeno e bagunçado. Dá oi primeiro. Ixi. Agora eu vou dar razão pra Kate. Antes de criticar, dá pelo menos um oizinho. Fala oi, tudo bom? Agora você chega assim, já estoura, não machuca. Agora eu vou dar razão pra Kate. Já preparou uma comidinha gostosa aí. Tá me entendendo? Bagulho com gonococos. Mas tá gostoso. Mas tá gostoso. Se você não perguntar de onde que veio, tu vai comer tranquilo aí. Não tem problema nenhum. Feito com carinhos, caralho. Então aqui é... O que é aquele ditado? Que os olhos não veem, a barriga não sente. Ou seria o coração? Onde eu durmo? Você dorme nisso? Nossa, não parece ser nada confortável. Na verdade é bem confortável. Parece que é bem desconfortável. Na verdade é bem confortável pra deitar. Vocês podem experimentar. Não. E se tiver sujo? Mano. Aí se tiver imundo... Que essa josa escuta e o deitor. Ai gente, que engraçado. Se tiver com um sebo de cu dessa japa nojenta aí. Ai, vamos embora, Rose. Vamos embora. Já... Ai, muito escrota essa japa. Mano. Não, vocês são maquiavélicos. Isso é coisa de desculpada, gente. Você fala na cara dela. A pessoa chega chamando pra deitar na caminha dela. Por caminha sacada. Daí você mete um... Essa escrota tiver deitada aí, Rose. Pô, você é maquia do que caramba. Eu se fosse aqui, eu tinha trocado esses amigos aí. Eu vou te dar um conselho. Conselho do meu coração. Seus amigos de verdade. É o lixo. É o gonococos. É o... São o rato. É o rato. As... As baratas. As vergas. Deixa de lado. De verdade. A gente tinha falsa aí. Isso aí. Só tá aí pra fazer você de chacota. Volta pro saquinho de lixo. Que lá você tava em muita melhor companhia, viu? Meu anjinho, meu... Meu anjo. Um beijo pra você, meu anjo. Você sabe que eu quero o seu bem pra caramba, viu? Agora vendo isso tudo aqui, pessoal, eu fico me perguntando. Por que que alguém vai preferir faculdade numa era que existe TikTok, Quai? Pô, abre uma conta no Quai, sabe? Pega umas moedinhas, faz umas dancinhas bacanas pro TikTok. É Quai que fala? Tá vendo? Pô, você vai ter uma carreira promissora, sabe? Vamos usar a cabeça, pessoal. Eu vou morrer falando. Eu não vou desistir enquanto não existe uma mudança em massa no status quo. E o pessoal fala assim, nossa, Felca. Mas como assim que parar de fazer faculdade pra fazer vídeo pro Quai? Você tá louco? Não sabe quem foi chamado de louco também? Vamos lá. Galileu Galilei. Thomas Edison. Nicola Tesla. Então você vê. As pessoas são meio resistentes ao progresso mesmo. É assim mesmo. Mas a minha parte eu vou fazer, tá bom? Até a próxima. Bom, então aí, gente. Esse daí foi o canal do Felca trazendo moquiranas pra nós. Eu também não conheci esse programa aí. Mano, só tem moquirana mesmo, tá ligado? Mas essa última aí, eu vou te falar a real. Ela ganhou todos os recordes. De imundice, na moral. Mano, eu fico imaginando, mano. Ela não tem namorado. Pelo menos não parece. Eu não mostrou que tem namorado. Mas o cara que for se interessar por ela e ver que ela vive desse jeito, como se fosse uma mendiga, eu vou te falar a real. Eu acho que o cara vai meter o pé. Não sei. Sei lá, mano. Imagina, ela pega a comida da rua e vai. Amor, eu vou fazer uma comida pra você, tá? Aí aparece uma cabeça de rata ali no prato ali. Junto com uma perninha de barata e uma coxinha de rã. Mano, eu vou te falar a real, mano. Surreal. Mas enfim, essa parte assim dos mobs que eu falei pra vocês, já tem realmente que eu vi vários vídeos dos caras mostrando até iPhone e televisão funcionando bonitinho, perfeitamente, no lixo, tá ligado? Esses daí eu também pegava, na moral. Agora a comida é meio zoada, na moral. Fala sério. Link do Felca estará na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu react. Deem-se nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista, seja dele ou de outros canais também, tá? Lembrando que quando for, no caso, vídeos que sejam de coisas perigosas ou de pegadinhas, eu não estarei vendo mais, tá bom? Então nem adianta pedir, tá? Se for uma parada assim bem séria, eu não estarei vendo devido aos problemas que eu tive aqui no canal. Só relembrando, tá bom? Deixa seu like, por favor, se você gostou. Se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu-a!